Fala cartoleiros, tudo certo no ar com mais um vídeo aqui no canal? O nosso vídeo de revisão das dicas para essa 13ª rodada do Cartola FC 2019. Vou dar aquela atualizada no nosso time principal, time de bons e baratos e time de valorização. Mas quero começar esse vídeo destacando a chegada deste mito aqui, Daniel Alves. Contratação anunciada pelo São Paulo à noite da última quinta-feira. O capitão da seleção brasileira que agora está disponível para nós cartoleiros torcer para ele a estreia dele vir logo. Para ele ficar realmente à disposição. Uma baita contratação do São Paulo e um baita reforço para nós, para o Cartola 2019. E se você gostou da chegada do Daniel Alves no Cartola, já deixa o seu joinha, deixa o seu curtir, o seu like aqui no vídeo. É muito importante para o canal. Já faz isso agora. Joinha que conto com a colaboração de vocês. E aqui embaixo está o nosso Instagram, o Cartoleiro GP. Ontem à noite, já na quinta-feira à noite, coloquei lá a chegada do Daniel Alves. A definição do preço dele, né? Vocês veem aqui do lado que ele custa 17 cartoletas, né? Já estava tudo lá no Instagram. Então se você quer ficar por dentro das novidades dos clubes, né? E principalmente, né? Logicamente, outro canal de comunicação sobre dicas aqui, né? Dicas do Cartola. Me segue também no Cartoleiro GP. Instagram, aliás, estamos chegando a quase 50 mil seguidores. Então entra você também para essa turma, tá certo? É, bem, vamos começar então o nosso vídeo de revisão. As mudanças da nossa equipe principal. As mudanças serão no sistema defensivo. Vou começar pelo gol. Aqui do lado você vê o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, né? Ele vai deixar a nossa equipe. E quem entra é Gatito Fernandes do Botafogo. Por que eu vou fazer essa troca, né? É um perfil até parecido com o do Fernando Miguel, né? O Vasco enfrenta o CSA, o Botafogo enfrenta o Havaí. Havaí e CSA são as duas equipes com os piores ataques do campeonato. Então Gatito e o Fernando Miguel têm aí um potencial parecido olhando por esse lado, né? No entanto, o Fernando Miguel não deve ser tão exigido contra o CSA. Já o Gatito, como o jogo é fora de casa contra o Havaí, tem mais chance de levar gol também. Mas tem mais chance de fazer defesa difícil. Então, por isso, estou escalando o Gatito. O último goleiro que enfrentou o Havaí lá na ressacada fora de casa foi o Tadeu do Goiás. E naquela rodada, naquela ocasião, o Tadeu foi o grande pontuador da rodada com 16,70 pontos. Então quem sabe aí o Gatito não repete também uma pontuação alta nesse confronto. Então o Gatito Fernandes entra na nossa equipe. A outra mudança vai ser na lateral. Você vê aqui do lado que estava com o Marcinho do Botafogo. Mas agora eu tenho o Gatito no time, então eu não vou dobrar com dois jogadores do Botafogo. Então o Marcinho pode deixar a nossa equipe. E quem vem para cá é Samuel Xavier do Ceará. Laterais, assim, tem um nome unânime na rodada, que é o Jorge. Para o outro nome, vai realmente dar aposta de cada um. E a minha aposta é o Samuel Xavier. Samuel Xavier, o Ceará ataca muito pelo lado direito. Ele é um lateral muito ofensivo. Ele cobra faltas, cobra escanteio. Em casa, até agora, ele tem uma média de quase seis pontos. Em 12 partidas, negativou só duas vezes até agora no Brasileirão. Nenhuma negativada foi nos jogos no Castelão. Eu sei que é clássico, o Ceará-Fortaleza, um jogo imprevisível. Mas vou apostar aqui por essa regularidade que o Samuel Xavier tem. Então o Samuel Xavier está escalado aqui no meu time principal. Como eu falei, as mudanças são todas no sistema defensivo. E eu vou ter uma mudança também na zaga. Lucas Veríssimo aqui do lado, que segue sendo uma boa opção, viu gente? Quem está com o Lucas Veríssimo no time pode ficar tranquilo, porque ele é uma opção muito boa. Mas eu vou tirá-lo aqui, porque quem chega aqui para compor a nossa zaga é Kahneman, do Grêmio. Isso mesmo, vou fazer uma dobradinha de dois mitos ali na zaga. Jeromel e Kahneman. Tanto Jeromel quanto Kahneman conseguem pontuar bem, mesmo quando o Grêmio sofre gols. Porque eles são monstros em roubadas de bola. Mas logicamente que eu espero que o Grêmio consiga esse bônus, esse saldo de gols. Um jogo em casa contra a Chapecoense. O Grêmio que vem com uma baita moral depois de uma ótima vitória e classificação na Libertadores diante do Libertar. E sempre bom lembrar, o Kahneman foi o melhor jogador de todo, não só o melhor zagueiro, melhor jogador de todo o Cartola em 2018. Foi o jogador que terminou a temporada passada com a maior média no Cartola. Ótima opção, Kahneman. Então teremos essa dobradinha aí. Jeromel e Kahneman na zaga. Então, antes de passar para a nossa escalação final, quero fazer o convite. Pessoal, você está assistindo aqui o vídeo e ainda não é um inscrito no canal? Inscreva-se! Estamos aí no caminho para 150 mil inscritos. E quando atingirmos essa marca, teremos prêmios aqui para vocês. Então, entrem também nessa família aí que já tem mais de 135 mil e rumo aos 150 mil inscritos. Agora, né? 150 mil significa prêmios para vocês. Então ajudem a gente a chegar nessa marca. E, logicamente, ao se inscrever, já aproveita e ativa o sininho. Porque assim, publicamos vídeo e você já recebe o alerta no seu celular. Então agora vai entrar aí o nosso time principal escalado para essa rodada 13. O Rodrigo pode jogar aí na tela. O nosso time principal que vai escalado, né? Então com o Gatito Fernandes no gol, Samuel Xavier e Jorge nas laterais. A zaga com a dobradinha, Kahneman e Jeromel. O meio de campo tem Jean-Pierre, Carlos Sanches e o Cazares. E o ataque com Eduardo Sacha, o Pedro e o Everton Cebolinha, que é o capitão dessa equipe. O técnico é o Jorge Sampaoli. Custo time, você vê aqui do lado, 153,95 cartoleiras. Cartoletas, né? Adriano, você não escalou ninguém do Vasco. O Vasco joga contra o CSA. Eu até pensei ali, pessoal, em escalar alguém do sistema defensivo do Vasco. Mas o Vasco tem dúvida na lateral. O Fernando Miguel, eu já expliquei porque eu troquei. Os zagueiros, o Jeromel e o Kahneman, eu vejo com um potencial bem maior do que o Castan, por exemplo. Mas é uma opção minha, né? Como eu sempre digo. O time que eu passo aqui, o time principal que vocês acabaram de ver, não é um time para ser copiado. Você está confiante em algum jogador do Vasco, seja na zaga, meio campo, o ataque. Escale sem problemas nenhum. Jogadores do Vasco são boas opções. Não é porque eu não escalei que vocês também não podem escalar, tá certo? Fiquem à vontade. Eu sempre encorajo vocês. Tenham as apostas pessoais de vocês. Sigam a intuição de vocês. Aproveito, pessoal, o time civil está escalado. Mas sempre sujeito a alterações. Alguns dos jogadores podem ficar em dúvida. Aquela passada final realmente do time, eu passo para vocês na nossa live. Faço convite live nesse sábado, às 11h15, para a gente realmente fazer a montagem final do time. Se precisar fazer alguma alteração, mas principalmente para tirar dúvidas. Faço uma hora tirando dúvidas de vocês antes do fechamento do mercado. Vou passar agora o nosso time de bons e baratos. Até porque vocês viram, né? O time principal, mais de 150 cartoletas. Mas eu passo aqui no vídeo também uma opção de time mais em conta. Um time ali que fica em torno das 100 cartoletas. Para vocês também verem que tem opções baratas. Também dá para montar um time competitivo gastando pouco. Time de bons e baratos entrando aí na tela para vocês. E vai escalado, né? Com o Everson no gol, as laterais com Bruno Cortes e Marcinho. A zaga tem Pedro, Jeromel e Lucas Veríssimo. O meio de campo com Soteudo, Jair e Alisson. E o ataque com Everton Cebolinha, que é o capitão desse time. Marcos Paulo e o Xará. Técnico, Vanderlei Luxemburgo. O custo você vê aqui do lado, 100,83 cartoletas. Apesar da presença do Jeromel e do Cebolinha, você vê que o time ficou bem barato. 100 cartoletas, apenas um time bem acessível. Agora, o time de valorização revisado para vocês. Nesse time, como eu sempre gosto de explicar, não estou preocupado com pontuação. Mas sim em ganhar cartoletas, em deixar o nosso patrimônio cada vez maior. Esse time já tem mais de 200 cartoletas. E para a rodada 13, entrando aí na tela para vocês. Vai escalado com o Gatito Fernandes. Nas laterais, Gilson e Samuel Xavier. A zaga tem Leandro Castan e Lucas Veríssimo. O meio de campo com Jean-Pierre, Caio Henrique e Iago Pikachu. E o ataque com Cebolinha, Pedro, que é o capitão desse time. E o Gilberto. Técnico, é o Vanderlei Luxemburgo. O custo do time de valorização também não ficou caro, não. Apenas 110,10 cartoletas. Então, passado a limpo aí, as nossas três equipes para essa rodada 13. E hora, lógico, agora do nosso salve, né? Gosto muito quando vocês comentam aqui, deixam nome, cidade. Sempre deixo o convite aberto. Sigam comentando à vontade aqui nos vídeos. Gosto bastante dessa interação que a gente tem. Então, mandar um salve aqui para o Márcio Borges e o pessoal da liga dele lá, amigos no Morembá. O Rodrigo Veronês, né? O Rodrigo Veronês, gente, ele está no último mês aí de julho. Ele ficou no top mil nacional entre os mil melhores jogadores de todo o Cartola. Um seguidor aqui do canal. Muito orgulho, gente. Fico muito satisfeito quando as dicas ajudam vocês a pontuarem muito bem. Nossa prioridade é essa. O que vocês possam pontuar bem. Então, parabéns aí para o Rodrigo, né? Mandar um salve também para o Wilson Júnior, lá de Belém do Pará. O Sebastião Torres, que acompanha o canal, lá de Bogotá, na Colômbia. Alfredo Reiner, de Recife. Leandro Otero, de Marília, São Paulo. Daniel Paiva, do Rio. Irlã Pereira, de Araruama, no Rio também. Mariano Costa, de Lavras do Sul. Marcos Vinícius, de Mineiros, em Goiás. E o Tiago Yamayara, que são lá da banda Infinito Sonoro, da Várzea Paulista. Pessoal, um salve. Não dá para ler o nome de todo mundo, mas os que eu leio aqui representam todos vocês que comentam. Então, é isso, gente. Mais uma vez, reforço o convite, né? Venham aqui, participem comigo da live nesse sábado, às 11h15. Um momento realmente muito precioso, muito útil para poder tirar dúvidas de vocês antes do fechamento do mercado. Fiquem com Deus. Eu desejo desde já uma boa sorte a todos nessa rodada 13 e um abração para todo mundo. Gazeta do Povo. Clareza de convicções. Coragem no posicionamento.